Eu aprendi que nós negras, não só nós negras, mas também toda a comunidade de mulheres, nós devemos nos respeitar. Nós mesmas respeitarmos nosso corpo, nosso cabelo e nós amarmos a nós mesmas também. Esse cabelo aqui é o Nagô. O meu nome? Esse aqui é o cabelo Nagô. Nagô. E além do mais, as negras, no tempo de escravidão, usavam o cabelo, elas eram muito espertas, usavam o cabelo como... faziam desenhos do cabelo. Aí, para as outras negras poderem ver a mensagem, elas ficam... Onde tinha mais negras, elas iam para lá. Aí, muitas vezes, os cabelos também serviam de mapa. Por exemplo, aqui é a saída lá atrás. Aqui é a entrada e lá atrás está a saída. Então, havia mensagens pelo modo de ajeitar o cabelo. Também para elas poderem fugir para os quilombos.